Onde ela vai então? O que ela adora é que ela vai Atrás de uma louca, cansou do comum Charme capuceira da Pandora Oclepene protege do sol, vou de linha chilena Já não basta mais passar seró Desinibida, mandada eu a paro As de lobo e de galo, fiz gol piranha na ponta do anzol Pisando lento, marrento, vou cheio de química Preto que causa polêmica Várias que não me queria, faz cara de cica Quer me seduzir, só posso se aposentar Original, bebê você cativa Quis pular na bala e foi até o final Tá bem vivida, só curtindo a vida Na praia seu bronze destacando o fio dental Rabisco na pele, não liga pro que fala Com nós se diverte, bem que também tem macala Toda desenvolvida, postura de bandida Bem melhor do que vocês pensaram Onde ela vai, o que ela adora É que ela vai Atrás do maloca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora